Olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou o Osmar Kola e estou aqui para fazer mais um vídeo para você trazer informações, claro, olha só. Você sabia que você pode utilizar os Stories no YouTube? YouTube também tem Stories, é isso aí mesmo. Talvez você não sabia que o YouTube tem, né? Mas enfim, o YouTube tem e essa função só é disponível até o momento no celular, tá? No computador, quando você for adicionar lá, não aparece essa opção aí de suas histórias. No celular sim, aparece bem tranquilo para você fazer e é muito bacana porque você consegue já ir comunicando alguns vídeos que você vai lançar, ou fotos suas, você pode ir mantendo um engajamento, uma interação com o seu público ao mesmo tempo antes de postar vídeos no seu canal, tá? Bom, deixa eu mostrar para você aqui no meu celular como você encontra essa opção e como você faz também, como ela fica e como aparece também nesses vídeos, tá? Pessoal, antes de ir para a tela aqui do meu celular mostrar como faz, eu quero te fazer um convite especial aqui para que você se inscreva no canal, tá? Se inscreve, dá uma força, se o canal cresce cada vez mais, consigo trazer muito mais dicas e informações para vocês, tá? Dicas sobre marketing digital, redes sociais, tecnologia, se isso, algum desses assuntos faz sentido, você gosta, então você tem que se inscrever, clica aqui, se inscreve, não custa nada, tá? E ative as notificações, não esquece de ativar as notificações, senão não adianta nada se inscrever, você não vai receber as notificações dos vídeos novos que eu faço, tá? Então tá, vamos lá, vou conectar o celular agora aqui, botar para gravar, claro. Vamos botar para gravar aqui, pessoal, e aí, vamos lá, mostrar para vocês como faz então, tá? Esse meu cabelo aqui, vou ter que arrumar ele aqui, tá? Não tem jeito mais, mas hoje eu vou cortar, depois eu mostro como ficou. Muito bem, pessoal, já está gravando aí, ó, aí com o meu celular do lado, eu vou mostrar para você, olha só. Você vai vir aqui no teu canal, vai clicar aqui no... vai lá no YouTube mesmo, normal, ali no aplicativo do YouTube, que você vai assistir teus vídeos e tudo mais, você vai vir aqui, lá em cima na fotinha, tem sua foto, você vai clicar lá, ó, para ver se é a tua conta mesmo, né? Porque às vezes a pessoa acaba tendo duas, três contas, isso eu tenho que falar e acaba publicando em outra conta que não é. Então você verifica a foto, verifica o nome do canal, se é, se não for, você vai aqui, clica aqui do lado, uma setinha no nome, aqui vai aparecer outras contas e aí você clica na conta que você quer, tá? Então, pessoal, beleza. Para achar a opção é aqui embaixo na rodinha aqui, com o símbolozinho de mais, você vai clicar aqui, ó, lembrando que aqui tem todas as opções, então, olha só, enviar vídeo, quando você quer postar um vídeo pelo celular, inclusive fiz um vídeo sobre isso, tá aí no meu canal, tá? Posso até deixar no card para você estar vendo. Criar shorts, esses são os vídeos curtos que você faz e que você tem que colocar a hashtag shorts para que ele apareça como vídeo curto, tá? Também tem um vídeo meu ali na aba, na playlist YouTube, tá? Tem vários vídeos sobre YouTube lá, se você tiver interesse. Transição ao vivo e, por fim, a gente chega aqui em adicionar a sua história, que seriam os stories que vão aparecer lá na tua fotinha, vai ficar lá, tipo, bem no estilo do Instagram, tá? E criar uma postagem, essa criar postagem é lá para a tua comunidade, né? Então, você cria uma postagem para se comunicar e mandar, tá? O intuito do vídeo, então, é aqui adicionar a história, então, você vai clicar aqui. Então, olha só, já fez aqui, ó, mas esse meu cabelo não tá, eu vou até tirar assim, ó. E vou gravar um videozinho, por exemplo, para mandar para a minha audiência aqui no YouTube, olha só. Então, eu vou clicar aqui, ó, por exemplo, ó. Olá, pessoal, gravando um videozinho agora aqui dos stories, tá? Logo mais tá no ar, logo mais vai estar aí um vídeo no YouTube. Então, não perca. Então, olha só, pessoal, beleza. Tá aqui, ó, opa. É só tirar o som? E tá aqui, pessoal, gravei, tá ali, tá rolando. E você pode, então, colocar escritos, você pode clicar alguma coisa aqui, colocar adesivo, recortar, se você não gostou. É, tem o som, filtros, se você quiser colocar filtros e tudo mais, você vê que esse meu videozinho precisaria de um filtro. Mas, para o vídeo não ficar comprido, muito longo, vamos fazer assim, vamos clicar em próximo. E, olha aqui, ele já vai te avisar, olha ali, vai ficar a fotinha daquela forma, ela vai ficar carregada, ela vai carregar. E, olha aí, vamos clicar em postar. Pronto, ó, enviando a sua história. Então, clica aqui em exibir para ver como tá ficando aí, ó. Pode ver que lá na minha foto já ficou com símbolo vermelho, é porque tá carregando, ó, ver sua história aqui. Então, clica em cima, ó, tá enviando ainda, né, pessoal? Ainda está enviando. Vamos aguardar um pouquinho. Pronto, daí vai aparecer assim, ó, toque para ver. Então, você clica aqui, ó, e pronto, olha aí, ó. Aqui são os stories que eu já acabei fazendo, ó. Então, aqui tem uma foto que eu fiz. Então, se eu clicar aqui e passar para cima, ele vai passar, olha, tá passando já, né. É dessa forma que vai funcionar, então, os stories, ó. Que é um outro videozinho que eu fiz. E agora, se eu rolar para cima, eu clico em cima, então, e ele já passa para o outro, para o próximo. Então, ó, já postei o outro. Nossa! Então, ele já vai aparecer assim e sua audiência consegue visualizar. Então, os seus stories aí, dessa forma bem bacana. Utilize os stories no YouTube, é uma nova função, é uma função bem bacana que você pode interagir mais com o seu público, tá? Beleza, então, pessoal, deixa eu finalizar aqui, fechar aqui, né, a gravação. Beleza, então, pessoal, era isso aí. A tica de hoje era mostrar para você como você utilizar stories ou sua história no YouTube. Utilize essa função, porque como é algo novo, o YouTube também gosta de que utilizem as ferramentas novas, né. E se você gostou do vídeo, vou pedir para você deixar um like bem legal aí, que assim o YouTube percebe que o vídeo está sendo interessante e joga o vídeo lá em cima para que mais pessoas também fiquem sabendo sobre as stories do YouTube e acabem começando a utilizar essa ferramenta, tá? Essa opção, na verdade, aqui do YouTube, tá? Então, compartilhe, divulgue para outras pessoas para que elas também saibam e utilizem, tá bom? Volto logo mais com mais informações, mais dicas sobre marketing digital e tudo mais. Ah, deixa eu fazer um convite para você. Se você gosta de vender, divulgar, você precisa divulgar seus vídeos, seu canal e tudo mais, lá na descrição do vídeo tem outros vídeos bem interessantes que vai te ajudar, pode clarear muito bem, muitas coisas para você aí. Então, rola um pouco abaixo, vai na descrição do vídeo, tem muita coisa bacana para te ver lá também, tá? Grande abraço e até mais! Música Música Música